Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer mais uma florzinha de cetim. Esse modelo aqui, ó. Então, nós vamos precisar de seis pedaços de fita para fazer a florzinha. Vou passar aqui o isqueiro. Vou fazer em todas. O tamanho dessas fitas é sete centímetros. A largura é a largura da fita. Três e meio. Agora, vamos formar as pétalas. Ó. Já foi passado, né? Foi selado aqui para não sair fiapo. Vou selar mais aqui com essa pontinha aqui faltando. Olha. Passa aqui o ponto alinhado. Passa aqui e aqui. E sobe aqui. Queimar aqui novamente, porque eu não queimei bem queimado. A gente tem que ter o cuidado de selar bem seladinho, senão fica saindo fiapo. Aí desmancha a fita. Então, passei aqui embaixo e aqui. E aqui a gente vai puxar o alinhado, ó. Para formar a pétala. Vamos puxar, ó. Coloca o dedo aqui embaixo, ó. Para arrumar. Puxar aqui. E juntar aqui, ó. Embaixo, junta. Assim. E aqui a gente faz o arremate. Aqui formou uma pétala. Vamos cortar. E depois a gente vai arrumando. Olha. A pétala é assim. Olha por trás. E a parte de trás. Pode também fazer a folha desta maneira. Pode ser para a flor. E também pode ser a folhinha. É só cortar verde. Vamos para a outra. Dá um nozinho. Olha. Vamos começar aqui na lateral. Deixa eu logo olhar aqui se não está saindo fiapo de novo. Deixa eu logo olhar aqui se não está saindo fiapo de novo. Agora aqui a gente vai e corta. Agora a gente vai fazer o que? Vai pegar a linha. E vai colocar em duas voltas. Duas pernas, né? Para ficar mais segura. Dá um nozinho aqui. Aqui. Agora vamos botar todas elas, as seis, em um varalzinho. E depois a gente vai arrumando, né? Aqui a gente tira. Vamos cortar para não sair fiapo. Então vamos aqui botar no varal. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui a gente pode colocar... Pode ser um pompomzinho. Eu vou colocar a florzinha. O miolinho desse. É dessa aqui. Vou procurar uma pérola. Vou colocar uma pérola também aqui. E a gente pode colar aqui, ó. Eu vou olhar se dá certo e eu costurar. E aí Eu vou colocar a florzinha. E aí 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 Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!